Olha esse frio que tá te congelando Caso da calafrio os seus graus vão indo pra baixo Vai sair congelado com seu corpo mais fraco Não pode se aquecer perante o lagarto gelado E tudo que passou não pode mudar Eu vou usar o B como um monte para melhorar E nessa dimensão irá tentar vamos nos superar Usando cabeça de sapo pro verão de ocultar Tá olhando o que? Eu tô olhando tudo De precisar eu mudo